As mulheres dos locutores, elas enlouqueciam... A competência fica lá em décimo lugar, né? As mulheres dos locutores... O povo que você tava no meio deles. Elas enlouqueciam de ciúme, eu tinha que ficar amiga de todas elas. Tem gente que me odeia até hoje, eu falo depois, eu fiquei... Acabavam me conhecendo, vinha que não tinha nada, entendeu? Mas vai dizer que não, e o ciúme? Porque era eu entre vários, né? Então... Era só você de mulher? Era, só eu de mulher.